Novo marco legal para o uso de agroquímicos é sancionado com vetos pelo governo federal. Você já está acompanhando o nosso conteúdo pelo site paracaturural.com? Vai lá, cadastre o seu e-mail, lá você acompanha tudo o que a gente publica no nosso canal no YouTube e outros conteúdos também. Marque lá, anote o seu e-mail para a gente poder estar enviando para você por e-mail as novas publicações. Notícias do Senado O governo federal sancionou o novo marco legal para o uso de pesticidas. A legislação quer dar mais agilidade para pesquisa, registro, uso, importação ou fabricação dos produtos. A lei foi sancionada com a retirada de trechos que davam mais autonomia ao Ministério da Agricultura e Pecuária em casos de reanálises de riscos. O veto atingiu também a criação da taxa que teria os recursos destinados à fiscalização e ao fomento da inovação no setor agropecuário. Bruno Lourenço traz mais detalhes para a gente da Rádio Senado. O projeto de lei que moderniza a legislação sobre os agrotóxicos ou pesticidas levou mais de 20 anos para ser aprovado por deputados e senadores. Entre as mudanças implementadas pela Agora Lei estão a definição de prazos para a liberação do registro de 30 dias a 24 meses e facilidades para a importação no caso de emergência sanitária e para a utilização de defensivos biológicos produzidos para uso exclusivo em lavouras próprias. O relator no Senado, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou que a proposta aprovada pelo Congresso Nacional não era perfeita, mas representava um avanço. Nós temos que entender que esse projeto vai contribuir para que nós tenhamos uma sociedade com geração de emprego. Nós temos um fortalecimento da agricultura, mas também preservando a pauta ambiental. A lei foi sancionada com vetos que retiram atribuições do Ministério da Agricultura e Pecuária e repartem decisões com órgãos de saúde e meio ambiente em casos de reanálise de riscos e alterações de registro. A Presidência da República também vetou a criação de taxa de avaliação e de registro, que teria os recursos destinados à fiscalização e ao fomento da inovação no setor agropecuário. Outro trecho vetado dispensava os fabricantes de gravarem na embalagem, de forma indelével, o nome e a advertência para o não reaproveitamento do recipiente. Deputados e senadores podem derrubar os vetos em sessão conjunta do Congresso Nacional. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, Pedro Lupion, criticou os vetos impostos pela Presidência da República e disse que irá trabalhar para a queda deles. Bom dia, quinta-feira, 28 de dezembro, deputado federal Pedro Lupion, presidente da FPA. Felizmente, hoje acordamos com o Diário Oficial da União, mostrando os vetos que o presidente da República fez ao projeto do novo marco legal de pesticidas, de defensivos agrícolas. Um tema que tramitou por mais de 20 anos no Congresso Nacional, que teve aprovação quase que unânime no Senado e que o presidente, na sua demonstração de, mais uma vez, desrespeito total ao Parlamento e a predileção por jogar para as suas bases, jogar para a torcida do que efetivamente cumprir a sua obrigação, veta os principais trechos. Teremos mais uma batalha, uma batalha árdua para fazer com que esse sistema, que quer modernizar, que quer desburocratizar, que quer fazer com que a gente consiga ter acesso a moléculas mais modernas, a produtos melhores para o agro-brasileiro. A gente tenha condições de fazer com que o nosso produtor acesse os produtos que a Argentina já usa, que os Estados Unidos já usam, que a União Europeia já usa e que aqui a burocracia faz com que a gente precise esperar 4, 5, 6, até 10 anos para que eles sejam aprovados. É uma modernização do sistema e, infelizmente, o governo prefere jogar para a torcida. Nós vamos derrubar esses vetos, é óbvio. Nós temos votos para isso, temos condições de fazer isso, assim como fizemos no Marco Temporal. Aliás, o Marco Temporal, que passa a valer hoje, publicado no Diário Oficial, com a promulgação do presidente do Senado, porque o presidente da República se recusou a fazer também. Mas estamos avançando, avançando para fazer com que o agro-brasileiro, a maior parcela da nossa economia, um terço dos empregos, um terço do PIB e mais de metade das exportações, seja respeitado. E é essa que é a nossa função. He, 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 mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda. É bom ou não? Provérbios 14, 33 a 35, enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja, a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas duas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse Devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios, do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural